O estado do Amapá está falido. Após a prisão do governador e ex-governador, que já estão soltos, o inquérito da Polícia Federal revelou que até o judiciário está envolvido no esquema de corrupção. Três desembargadores, juízes de segunda instância, lamentável o poder judiciário estar envolvido nessa sujeira. Talvez o poder que deveria dar mais exemplo para os outros, que acabou se corrompendo. Como eu falei, o corrupto do Valdês Góes, candidato ao Senado pelo Amapá, já está solto e em plena campanha. Ele é apoiado pelo Sarney, Lula e Dilma Rousseff. E ainda tem gente que vai votar na Dilma. Eu queria entender a cabeça do eleitor do Amapá, um estado que elege um senador como José Sarney, que está sempre envolvido com a maioria dos escândalos de corrupção. O mesmo José Sarney, aliado do Lula, aliado da Dilma, que por sua vez agora tenta se desvencilhar do episódio de corrupção da Casa Civil. Eu não sei em que sentido estamos indo. As pessoas minimizam esses fatos, acham que é mentira. E aí vamos chegar no dia 3 e votar nesses caras? Eu acho que todo eleitor, todo brasileiro, deveria observar o que está acontecendo no Amapá. E ver quem são os envolvidos, quem eles apoiam e quem apoia esses mesmos corruptos. Dá uma olhada para ver quem apoia esses caras que saíram da prisão. Você não vai ficar surpreso se você descobrir que Lula e Dilma pediram votos para Valdês Góes. Você não vai ficar surpreso se você descobrir que Lula e Dilma pediram votos para Valdês.